Diz que eu posso te ligar E nunca mais ter que esperar Que as coisas mudem pra melhor Nessa história eu já sei de pó E é engraçado pensar que é assim Quem diria olhar só pra mim? Reajo sem sair do lugar Volto a estar em mim a multidão Quando eu sei querer esbarrer em você Você sorriu Fingiu não perceber que era eu Seus olhos falavam mais alto que as caixas de sol E eu pensei É agora ou nunca mais Diz que ainda vai lembrar de nós Quando a música acabar Só me diz se é real E se for sonho eu não quero acordar Diz que eu posso te ligar E nunca vai me fazer esperar Por uma chance de estarmos a sós Ou me privar de ouvir sua voz E é engraçado pensar que é assim Quem diria olhar só pra mim? Reajo sem sair do lugar Volto a estar em mim a multidão Quando sem querer esbarrer em você Você sorriu Fingiu não perceber que era eu Seus olhos falavam mais alto que as caixas de sol E eu pensei É agora ou nunca mais Diz que ainda vai lembrar de nós Quando a música acabar Só me diz se é real E se for sonho eu não quero acordar Mas diz que ainda vai lembrar de nós Quando a música acabar Só me diz se é real E se for sonho eu não quero acordar Acordar Só me diz se é real Se foi tempo desperdiçado eu não sei Na gaveta as memórias Do tempo em que tudo que eu queria era estar Num fliperama qualquer Um bolso cheio de moedas e o meu velho Walkman Há sempre um tempo e um lugar Pra tudo acontecer E eu que tinha tanto pra dizer Mas ninguém estava lá pra ouvir Um dia eu teria que crescer O tempo passa rápido demais, agora eu sei Tantos amigos perdidos no tempo São tantas as histórias que eu já nem me lembro mais O poster da minha banda preferida Continua colado na parede do meu quarto Há sempre um tempo e um lugar Pra tudo acontecer E eu que tinha tanto pra dizer Mas ninguém estava lá pra ouvir Um dia eu teria que crescer O tempo passa rápido demais, agora eu sei Agora eu sei O tempo passa rápido demais, agora eu sei O tempo passa rápido demais, agora eu sei Há sempre um tempo e um lugar Há sempre um tempo e um lugar Há sempre um tempo e um lugar Pra tudo acontecer E eu que tinha tanto pra dizer E eu que tinha tanto pra dizer Mas ninguém estava lá pra ouvir Um dia eu teria que crescer O tempo passa rápido demais, agora eu sei E eu sei O tempo passa rápido demais, agora eu sei e eu sei E eu sei E eu sei Pensei por um segundo na conversa que tivemos Parece ter sido há anos atrás Bastavam alguns olhares, bebida e trilha sonora Misturados à vontade de se ver mais uma vez Mensagem de celular já não sou muito pra quequer Duas mil palavras pra dizer Fica mais um pouco, a vida vale a pena, é só querer Quando o sol se pôr e não houver ninguém Pra segurar sua mão, não pense muito então Estou aqui Ruas e esquinas, risos e algumas mentiras Dias quentes, histórias pra contar Abraços sem motivo e perguntas sem respostas Céus azuis e nuvens cinzas, mãos dadas outra vez Um minuto e tudo muda enquanto sobram as mesmas Duas mil palavras pra dizer Fica mais um pouco, a vida vale a pena, é só querer Quando o sol se pôr e não houver ninguém Pra segurar sua mão, não pense muito então Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Duas mil palavras pra dizer Fica mais um pouco a vida Vale a pena é só querer Quando o sol se pôr E não houver ninguém Pra segurar sua mão Não pense muito então Estou afim Quanto tempo vai levar Até a gente se ver Não vou esperar acontecer Já cansei de ouvir Que só o tempo vai dizer Se eu tentar consertar Tudo que eu fiz de errado Quanto tempo levaria Até você descobrir Que nada muda tanto assim Pra que complicar Se qualquer erro pode ser fatal Quanto tempo vai levar Até a gente se ver Não vou esperar acontecer Já cansei de ouvir Que só o tempo vai dizer Talvez a resposta esteja Em alguma frase pronta De um livro que eu tenho certeza Que eu não li E é sempre assim E é sempre assim Esse filme parece não ter fim E por que não sonhar com um final feliz Quanto tempo vai levar Até a gente se ver Quanto tempo vai levar Até a gente se ver Quanto tempo vai levar Até a gente se ver Não vou esperar acontecer Não vou esperar acontecer Não vou esperar acontecer Já cansei de ouvir Até a gente se ver Não vou começar desse jeito Já cansei de ouvir Você fica sem mim, já não sabe o que fazer Só agora percebeu que nunca vai achar alguém como eu E ainda pensa em mim o tempo inteiro Não adianta não perder seu tempo por mim É só procurar bem e você vai encontrar um outro otário Pra dizer que te ama, chegou a minha vez de dizer que não dá mais Não vai dizer que não tem como esquecer, vai ser assim Um sorriso se perdeu, onde tudo chega ao fim Quando procurar alguém outra vez, lembre tudo que você perdeu Não adianta não perder seu tempo por mim É só procurar bem e você vai encontrar um outro otário Pra dizer que te ama, chegou a minha vez de dizer que não dá mais Quando eu sentei naquele banco, tudo pareceu girar Tive vontade de ficar A rodoviária me pareceu mais vazia Então pus o fone e aumentei o som Tentei me imaginar Voltando pra casa E tudo voltaria ao seu lugar Alguém sempre me diz que tudo Eu sonhei e fico pra trás E a vida é como uma estrada sem fim As memórias têm igual E sempre tenho a mesma sensação Sei que em algum lugar no tempo Ela sempre vai sorrir Nas fotos que eu guardei, os dias mais felizes da minha vida Imagens de uma tarde de verão O som brilhava O som brilhava como nunca E a gente via o tempo passar Sentados em frente ao mar Tentei me imaginar Voltando pra casa E tudo voltaria ao seu lugar Alguém sempre me diz que tudo Eu sonhei e fico pra trás E a vida é como uma estrada sem fim As memórias têm igual E sempre tenho a mesma sensação Sei que em algum lugar no tempo Ela sempre vai sorrir Alguém sempre me diz que tudo Que eu sonhei e fico pra trás Que eu sonhei e fico pra trás E a vida é como uma estrada sem fim As memórias têm igual E sempre tenho a mesma sensação Sei que em algum lugar no tempo Ela sempre vai sorrir Ela sempre vai sorrir Ela sempre vai sorrir Ela sempre vai sorrir Tantos beijos guardados Numa gaveta De pensamentos perdidos No tempo Palavras guardadas Pra serem ditas Em momentos especiais Ficam vagando Em sonhos intermináveis Que imitam a vida real Vendo você fugir Sem ao menos olhar pra trás Nunca mais é tempo demais Temos a vida inteira Temos a vida inteira E de alguma maneira Eu sei Que num dia qualquer Ainda vamos nos esbarrar Por aí Quem sabe até lá Ainda vamos rir De todas as brigas De todos os planos De noites perdidas Do tempo Em que o mundo era você e eu Guardo em todas as brigas Guardo em todas as cartas Rimas sinceras Promessas e meros instantes Apenas Apenas Me fazem lembrar Onde tudo começa As primeiras Risadas Nas respostas Não dadas Ainda escuto A sua voz me chamar E me sinto Como um barco Perdido no mar Nunca mais É tempo demais Temos a vida inteira E de alguma maneira Eu sei Que num dia qualquer Ainda vamos nos esbarrar Por aí Quem sabe até lá Ainda vamos rir De todas as brigas De todos os planos E noites perdidas Do tempo Em que o mundo Era você e eu Nunca mais É tempo demais Temos a vida inteira E de alguma maneira Eu sei Eu sei Que num dia 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 Se inscreva no canal. 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 Queria poder seguir em frente e fechar a porta Que você deixou aberta quando disse pra mim que era melhor pra nós Ir embora e eu me tranco aqui E sei que você também pensa em mim E suas amigas vivem me dizendo Que você chora e que não vê a hora de me ter de volta E se inscreva no canal. 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 Nunca precisei de ninguém E vai ser sempre assim então O jogo pode mudar Nada fica no lugar E você vai chorar em vão Vai ser sua vez te esperar Esse dia vai chegar Eu sei que vai chegar Depois não diga que eu não avisei Depois não diga que eu não avisei Então, o jogo pode mudar Nada fica no lugar E você vai chorar em vão Vai ser sua vez te esperar Esse dia vai chegar Eu sei que vai chegar Esse dia vai chegar Eu sei que vai chegar Eu sei que vai chegar Esse dia vai chegar Eu sei que vai chegar Eu sei que vai chegar Nunca fui de ouvir Sempre fui mais de falar O que os outros tinham pra dizer Nunca dei muita atenção Era sempre o certo Em qualquer situação Não vi o tempo passar Pense só como seria bom Se tudo acabasse sempre Como um filme adolescente Mas não é bem assim Que as coisas acontecem pra mim Acho que é hora de mudar É tão fácil falar Difícil é alguém ouvir Minha juventude eu vou guardar Sempre dentro de mim Mas nunca vou entender O que realmente importa Acho que vai chegar Acho que vou morrer Sem saber Pense só como seria bom Se tudo acabasse sempre Como um filme adolescente Mas não é bem assim Que as coisas acontecem pra mim Acho que é hora de mudar Música 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 Pense só como seria bom Pense só como seria bom Se tudo acabasse sempre Como um filme adolescente Mas não é bem assim Mas não é bem assim Acho que é hora de mudar Música 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 Se inscreva no canal. Ainda tô pensando em você, não sei porquê eu me importo tanto. Já não sei mais o que fazer, você vive me atormentando. Toda noite, nos meus sonhos, se tudo parece tão real pra mim. Não sei bem como aconteceu, queria saber onde você mora. Só tenho um nome e um telefone, mais uma semana que eu fui embora. Ainda sinto você me abraçar, dizendo que não vai me deixar parte. E os dias se passarão, mas você continua aqui. Não sei até quando tudo isso vai durar. Durante o dia me pergunto se ela pensa em mim. Enquanto espero a noite em vir, só pra poder sonhar. Muitos dias se passarão, mas você continua aqui. Não sei até quando tudo isso vai durar. Durante o dia me pergunto se ela pensa em mim. Enquanto espero a noite em vir, só pra poder sonhar. Há sempre um lugar, onde posso te encontrar. É só fechar os olhos e você vai estar lá. Não quero nunca mais ter que acordar. E os dias se passarão, mas você continua aqui. Não sei até quando tudo isso vai durar. Durante o dia me pergunto se ela pensa em mim. Enquanto espero a noite em vir, só pra poder sonhar.